De Alexandre Onil A uma luz perigosa como água A uma luz perigosa como água de sonho e assalto subindo ao teu corpo real recordo-te e és a mesma tornará quase impossível de suportar por isso fecho os olhos o humor faz-me recuperar incessantemente o poder da provocação é assim que te faço arder triunfalmente onde e quanto quero basta-me fechar os olhos por isso fecho os olhos e convido-te à noite para a minha cama convido-a a tornar-se tocante familiar, concreta como um corpo decifrado de mulher e sob a forma desejada a noite deita-se comigo e a tua ausência nua nos meus braços experimento um grito contra o silêncio experimento um silêncio entro e saio de mãos pálidas nos bolsos assobio às pequenas esperanças que vêm lamber-me os dedos perco-me no teu recatrato horas seguidas e ao trota do ciúme dei-te contas dei-te contas à vida de mãos pálidas nos bolsos e aí de mãos pálidas nos bolsos de mãos pálidas nos bolsos de mãos pálidas nos bolsos assobio à sítio de mãos pálidas nos bolsos e aí